Como que você enxerga a vida após a morte? Pra mim, a vida após a morte, cada um vai ter a sua, né? Então, se por exemplo, eu sou da egrégora luciferiana, eu tenho os meus diamonds de dedicação, eu acredito que quando eu desencarnar, eu vou me aproximar dessas energias, né? Eu vou para um lugar que eu vou evoluir junto com essa egrégora. Eu acredito que, por exemplo, quem é católico vai morrer e vai pra um lugar que se aproxima da energia que eles acreditam. Talvez encontre Deus, talvez encontre, sei lá, Nossa Senhora de Fátima, sabe? Então, pra mim, é isso. É muito... Depende das divindades que você escolhe se aproximar em vida, sabe? Entendi. É interessante, né? Essa visão. Porque cada um tem uma visão muito diferente, né, cara? E hoje eu me peguei... Hoje não, ou ontem, não lembro. Eu me peguei pensando um pouco, né? Foi ontem. Eu peguei pensando um pouco nisso, né, cara? Na determinada... Vamos dizer que é ali o cristianismo, não é? Vai pegar a parte de Jesus, ele volta, tal, te recolhe, você vai para o céu, ou você vai para um julgamento. Nesse julgamento resolve se você vai para o inferno ou se você vai para o céu celestial. Na Umbanda, não sei se casa alguma coisa com o espiritismo, né? Não sei detalhadamente, nem no Calumblé. Na Umbanda, eu sei que a vontade deles é desencarnarem e irem trabalhando para se tornarem Exu. Sim. O Pombagir, enfim. Na tua visão de luciferianismo, você já falou que cada pessoa teria ali um caminho na sua vida após a morte. E, porra, eu fico pensando... Será que a gente não se apega muito a esse tipo de situação para conseguir sanar um mistério que a gente nunca vai conseguir descobrir aqui em Terra? Tá ligado? Porque simplesmente pode ser que a gente morra e vire realmente merda nenhuma. Morreu, apagou. É tipo antes de você nascer. Eu sempre falo, você lembra de antes de você nascer como era? Não lembra. Então, é tipo isso. Você só deixa de existir. Sim. É que assim, eu particularmente não me apego muito a essa ideia, senão eu acho que eu vou enlouquecer. Eu não apego muito no que vai acontecer quando eu morrer. Mas, como eu falei, eu sempre fui uma pessoa de acreditar em tudo. Então, para mim, é muito difícil acreditar que não vai ter nada. É, você viu, me falou. Tem várias deidades. Eu acho que é uma baita sacanagem se não tiver nada. Eu acho que é uma baita sacanagem. Uma perda de tempo. Imagina para a gente que trabalha com espiritualidade. Chegar lá e não ter nada. Tudo foi uma mentira. Mas, assim, como a gente tem um contato ali com a espiritualidade. A gente tem um contato com coisas sobrenaturais, vamos dizer assim. A gente tem as divindades se apresentando para a gente. Ou se conectando com a gente. A não ser que você parta do princípio que é tudo mental. Você pode se apegar a alguma coisa. A coisa que você conhece, né? Que entrou em contato com você. Que você sabe que existe um outro lado. Então, para mim, assim. Talvez, se eu me apego em alguma coisa. Eu apego muito nessa ideia que existe alguma coisa. Existe um outro lado. Sabe? Porque é difícil para mim acreditar que não tem nada. É desesperador. Sabe qual que é a real? É que a gente tem que acreditar que existe alguma coisa. Senão é viver tacando foda-se. Não, não. Não é isso, não. É porque se não existir, dane-se. Você já morreu. Não vai ter o que questionar mesmo. Não vai sentir nada, né? Então é muito melhor acreditar que existe mesmo. Mas é aí que eu me pego pensando exatamente isso. Tipo, a pessoa fala, não. Você terá outra vida. Aqui vai ter ressonância. Eu só não acho que é. Tipo... Do jeito que falam. É. Ah, morreu. Você virou anjinha. Não, não. Aí é... Toma na mão dessa porra. É... A pessoa morre e... Não é bom com o brau. Pô, você me perdi a minha raciocínia. Ô, Rafael, não deixa, mano. É incrível, né? Eu perdi mesmo, mano. Não sei mais o que ia falar. Não sei. Não, mas não sei mesmo o que ia falar. Pode continuar daí que eu já vou lembrar. Eu já vou lembrar. Como que você vê a vida após a morte? Acabou de falar isso, Rafael. Você tá ficando louco, tio? Não, mas você acha que vai ter contato com essas divindades? Eu acho. Eu acredito. Lembrei. Que eu vou ter contato com as divindades que eu me aproximo em vida e também acredito em reencarnação, né? Que provavelmente eu vou precisar reencarnar. Então, é mais ou menos isso aí que eu acredito. Eu tava pensando. Vamos pegar nesse tema de reencarnação. Aí a pessoa fica Ah, eu não vou deixar de existir. A pessoa reencarna. Plau! Reencarna logo. Você morreu agora. Bum. A Zara foi de arrasta. Beleza. Passa um tempinho, você reencarna. Uhum. A não ser que você tenha uma coisa ligada a misticismo, a esoterismo, tal, o ocultismo. Você vai buscar saber o que você fez na vida passada. Eu acho que se você perguntar isso pro Brasil, acho que deve ter 10, 15% de pessoas que sabem. Ou tem uma noção. Mas vamos supor até que você se interesse por isso. Você vai ter uma outra vida lá. Aí você na outra vida, pum. Vai. Vai embora. Reencarna de novo. Aí você vai ter uma outra vida. Nisso vai seis, sete vezes. Cara, aquela Zara, a de hoje, 16 ou 3 de 2024, já não sobrou quase porra nenhuma dela. Não sobrou nada, praticamente. Então você, de fato, deixa de existir. Você pode se tornar um outro alguém, mas você deixa de existir, porra. Tipo, a sua personalidade em vida hoje, né? É, vai pro saco. Eu acho também, mas eu acho que, assim, o espírito é o mesmo, né? Eu acredito em alma. Então, assim, se eu reencarnar, a minha alma vai continuar sendo a mesma. Mas a Zara, tipo, a minha personalidade, os meus gostos, a minha aparência... Podem mudar. Mudam. Não, sim, mas assim, você acredita... Vamos supor, você já ouviu falar daquela alma cebosa, alma ruim, que o pessoal diz que tem? Você acredita que isso é arrastado pra outras vidas? Vamos supor, o cara era um psicopata em uma vida, na próxima ele deve correr o mesmo caminho, na outra provavelmente vai ser a mesma coisa. Tem pessoas que estão destinadas a serem... a terem... a ser filha da puta. Tipo, sempre vidas ruins. A ser filha da puta. Ou ter vidas boas. Olha, eu não acredito que eles estejam predestinados a sempre seguir a mesma vida, né? Obrigado. Até porque... Pra mim, essa vida não... É, então até porque como a gente falou, o que a gente é hoje, esquece. O que continua é a nossa alma. Pode continuar uma essência ali, alguma coisa do tipo, mas... eu acredito que quem reencarna é em busca de evolução. Então pode até ser que numa vida seja, sei lá, um serial killer, na próxima continua sendo, mas uma hora pode demorar, sei lá, dois anos, como pode demorar um milênio pra a alma evoluir um pouco. Evoluir um pouquinho. É no que eu acredito. É, tomara, né? Tomara. Mas eu acho que o mundo... o mundo... as pessoas são melhores do que antes. Ah, sei lá. Não, mas pelo que parece. Porque eu acho que... Sei lá, gente. Ele é muito mais instintivo, sei lá, né? Isso é verdade. Você pode ver que antes o cara olhava torto um pro outro, o cara pronto, já matou. E se esse é realmente natural do ser humano? Já morou pra mim? Então, instinto nem sempre é maléfico, né? Hoje não é mais. A natureza é a causal. Então essas... É como se fosse um animal, assim. Não é que o leão seja mal porque ele vai matar uma zebra pra comer. Sabe? Então a gente era mais instintivo nesse sentido. Mas eu acho que hoje em dia talvez exista muito mais maldade mesmo. É. Sabe? Do que instinto. É, isso que eu tô falando. Tipo, meu... Hoje a gente tem mais... O que tomou conta do instinto foi a maldade. Exato. Você faz... Ah, todo mundo te acha bonitinho por algo que você tá fazendo. Na verdade, às vezes você tá pensando no benefício próprio que a imagem daquilo que você tá fazendo vai te trazer. Sim. Entendeu? Tipo, mano... Não sei. Às vezes era pro ser humano que você desse jeito mesmo. Vamos se olhar... Fazer barulho, enfiar uma faca no pescoço do outro e foda-se. Pate pro próspero e vai indo pro caralho. Eu acho que o leão tinha que comer gente, não, zebra. Ah, mas se você se pôr lá no lugar da zebra ele te come também. Pode ficar tranquilo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti